O cara do xp, lobo Não era preciso isso, caralho Ah, fazes tu e eu? Não, não é? Não sabes, aprende filha Não estou aqui para fazer porquê Dificuldade de fazer um evento no facebook também Sim Para aceitasse Ta vendo o gajo, se coloco tilta da nível 1, Rojo Oh boy, oh boy, o que é que eu fui arranjar? Profil, e metes logo, tipo, para a cena? Ou vais meter num post? Ah, mesmo de perfil? O problema de perfil é que fica muito estranho. Estás a ver onde aparece? Ah e tal, não sei quando se alterou a sua foto de perfil. Só pull, pull, pull. Oh, oh, oh. Difícil. Aqueles banners. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Como é que está a ultima? Ninguém sabe. Aliás, se eu lhes perguntar, eles dizem que não sabem o que é que se passou. Sabem, não é isso? Estou indo todo Estou a descer Estou desformado O Ricardo está sempre a sacar realmente Deixa o meu top, Joss Ah cara, preciso de farm Top e luxo O Multimitum, não sei o que vai ser O Multimitum vai ser Rabavon Só porque o que é que vai ser Get Deleted Já foi Halt O que é que vai ser? É um problema Eu, quando estou em clube, sou mais social com você Oh E aí, caralho Ah! E aí 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 E o Twitch é tão bom pra estas merdas Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit No boy, no boy, no boy AHHHH, Inge name Inge name I got you, I got you AHHHH, merda Inge name, wow, wow, my bad Wow, John AHHHH Inge name Inge name Yeah, super move, ghost No view SHOW The game changing, man